O que a mãe do Gasnobre disse quando viu ele brincando com outros elementos? Vamos, tesouro, não reage com essa gentalha! Eu preferiria um confronto de perspicácia, mas vocês têm desvantagem! Eu inspiro a ação! Inspire a atmosfera! 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 E aí 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 Tchau! Tchau, tchau. 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 Não conseguiu ver? Tchau. 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 Neutralizado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 Impacável! Atrague! Neutralizado! Yeah! Tchau! 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?